O que aconteceu, o que me deixou Tô acreditando que tudo acabou Já tá com outro alguém chamando de amor Eu aqui sozinho sem você estou Eu tô mal, muito mal Cachaça vai me matar Eu vou me acabar Se você não voltar Renatinha, volta a vida minha Volta meu amor Por que me deixou? Renatinha, volta a vida minha Volta meu amor Por que tudo acabou? Repertório novo, música nova É mais um nosso, viu? Alô Renato, cachorrão, tamo junto O meu percurso O que aconteceu, o que me deixou Não tô acreditando que tudo acabou Já tá com outro alguém chamando de amor Eu aqui sozinho sem você estou Eu tô mal, muito mal Cachaça vai me matar Cachaça vai me matar Eu vou me acabar Se você não voltar Renatinha, volta a vida minha Volta meu amor Porque me deixou Porque me deixou E Renatinha, volta a vida minha Volta meu amor Porque tudo acabou Bota sentimentos, Vitor Teclas Valeu, Iguaçal e CDs Valeu, Leal e CDs, tamo junto Galera da Bahia, tamo chegando, menino É pra tocar no paredão Vai no meio do paredão, bota com um grito Carreta, os gritos Valeu, Missão Velha, tamo junto, hein Valeu, Ana Silva Mais um, mais pra tocar no paredão Mais um, mais pra tocar no paredão Pau, meu futeu É, 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 é Bracinho Barra que eu encontro com a novinha Dessa vez se não me ilude Vou comer tua xereca dentro da minha ralhuta Não fica excitado, eu vou dizer como vai ser Então me diz novinha o que você vai querer Então me diz novinha o que você vai querer Que você vai querer Que você vai querer É só botadão Bota compressão 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 Juma, meu futeu Vai, vai, vai Pressão Pessoal Ô Renato, cachorrão, tamo junto, hein Equipe cabaré de mãe Vai no ano, tamo junto Barra que eu encontro com a novinha Dessa vez se não me ilude Vou comer tua xereca dentro da minha ralhuta Não fica excitado Eu vou dizer como vai ser Então me diz novinha o que você vai querer Então me diz novinha o que você vai querer Que você vai querer Você vai querer É só botadão Bota compressão Só botadão Bota compressão E é só botadão Bota compressão Só botadão Bota compressão E é só botadão Bota compressão Só bota a dão, bota a compração E é só bota a dão, bota a compração Chama no piseiro original Vai, Vitinho! Pau, Vitor! Apoio, Bito, Naimino, Paredão, Carreto, Os Brito! Louco, Everton, Fernando, estamos juntos Oficina, Carmotos O parceiro Pedro do Piseiro Vai, Sankar, CD Mais uma nossa aí, ó Vai, JP, tamo junto Chama, Vitoteca, Carreto Pau, meu filho Sucesso novo E assim, ó Vai, vai, daqui eu marquei uma treta com a minha namorada Os pais, elas viajaram e só voltam de madrugada Calma, não demoro, vai ser só colocadão Mas quero saber qual é a sua intenção Marquei uma treta com a minha namorada Os pais, elas viajaram e só voltam de madrugada Calma, não demoro, vai ser só colocadão Mas quero saber qual é a sua Vai ser sentada, concentrada Tu por cima e eu por baixo Vem, me bota com pração Foda gostosa, foda gostosa do caralho Sentada, concentrada Foda gostosa do caralho Sentada, concentrada Sentada, concentrada Tu por cima e eu por baixo Bota com pração Foda gostosa do caralho Procentrada Vem, sangue, é CD Ele é o CD Lega, Nova Cana, na minha Bahia Paredão, desmateu, tamo junto, hein Conceito da moda Para vir na história, tamo junto Glazeiro do Norte e Ceará I'm a care for you I'm a care for you I'm a care for you Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer Tu é ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer Tu é ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Tu é ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim ó Só tem mulher gostosa O rei do tudo as poderosa Aí garçom Traz uma dose do seu melhor uísque Deixa elas a vontade Pra fazer o estripe-tru Presta Pra tocar no paredão de esmulher Louca e Vertão Fernandes Tô pensando que as motos tamo junto Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer Tu é ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer Tu é ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer Tu é ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer Tu é ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim Só tem mulher gostosa O rei do tudo as poderosas Aí garçom Traz uma dose Do seu melhor uísque Deixa elas a vontade Pra fazer o estripe-tru Pau Vitor A tampa é verde Carreta os britos Bora no meio do paredão Mais uma em nossa volta Chama a velha Bora cheio de divulgação Tamo junto hein Vai Renato Cachorrão Lucas Laqueiro Pela sim Paga de santinha Mas sei que tu é safada Nem falei no teu ouvido Já ficou excitada Mandei a ideia Sei que eu vou te conquistar Vem jogando a tcheca Pra uma lata Sem parar Paga de santinha Mas sei que tu é safada Nem falei no seu ouvido Já ficou excitada Mandei a ideia Sei que eu vou te conquistar Vem jogando a tcheca Pra uma lomba Sem parar Parece que nem fala Parece que dá ideia Do vinho conquistador Conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido Já tá me citando a beça Nem foi no ouvido E já tá me citando a beça Só cá chega Cá chega Assim ó Que só cá chega Tá chega Cá chega Cá chega Assim assim Só cá chega Cá chega Equipe os caça e farra Tô paga de santinha, mas sei que tu é safada Nem falei no seu ouvido, já fico excitada Mandei a ideia, sei que eu vou te conquistar Vem jogando a tcheca pro maloca sem parar Tô paga de santinha, mas sei que tu é safada Nem falei no seu ouvido, já fico excitada Mandei a ideia, sei que eu vou te conquistar Vem jogando a tcheca pro maloca sem parar Parece que nem fala, parece que dá ideia Vem o conquistador, conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido, já tá me sinto na beça Nem foi no ouvido, já tá me sinto na beça É pra tocar o caridão Carretos litos Mais uma pra tocar o caridão Carretos litos Alma de gato Taca no piseiro Vitor Tecla Vai na cachorrão Tamo junto Ela passou na minha rua Mudou a situação Corpinho mais bonito Parece teu violão Passei pô de cavalo Ela nem olhou Só queria os Playboy Me ajuda por favor Comprei uns gadinhos E a vida melhorou Vixi minha fazenda Eu to rico Taca no piseiro Original Chama Vitor Tecla Vai Agora chique rogação Já parei que tamo junto Taca no piseiro Paredão Acordei de madrugada Com a ressacada Acordei Rapariga sem roupa Fuma e cigarro Ao contrário Até mudar Eu peguei Estourei o meu salário E mandei mensagem Pra ex Segundo Segundo Não vou trabalhar Olha a ressaca Me pegou Segundo Segundo Acordei Fui de um hotel Chamando a canga De amor Pau meu filho Repertor de novo Busca nova aí menino Pai Renato e cachorrão Tamo junto hein Pai Wellington Silva Pai do grupizeiro Bota pressão Bota pressão Bota pressão Bora Daniel Martins Tamo junto meu garoto Pau de percurso O que é que faz a minha 방송? L courtroom